Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, deputado Pedro Kemp. Sr. Presidente, eu, como disse aqui o deputado Zeca do PT, nós tivemos juntos ontem lá na governadoria, queria até complementar aqui a informação que o deputado Zeca acabou de passar, além de discutir todos esses projetos que o deputado apresentou para o governador da agricultura familiar, no final da entrevista nós conversamos também um pouco sobre as queimadas no Pantanal, até porque ontem na sessão teve uma discussão aqui, deputado Paulo Duarte, e o governador Riedel nos informou que existe aqui uma central de monitoramento, todos os focos de queimadas que existem no Pantanal estão sendo monitorados. O governador nos convidou para visitar esta central e disse que hoje no Pantanal tem pelo menos 150 homens do Corpo de Bombeiros atuando para debelar esses focos de incêndio, e também disse de parcerias com brigadistas, o deputado Zeca esteve na reserva Caduel, lá a comunidade indígena muito preocupada também com as queimadas no Pantanal, normalmente também se organiza para fazer, para disponibilizar brigadistas da própria reserva, da comunidade indígena, para fazer o combate aos incêndios. Mas eu confesso que eu não sabia, senhor presidente, dessa central aqui de monitoramento das queimadas, e o governador nos convidou para conhecer essa sala de situação, e nós vamos lá, o deputado Pantaneiro aqui, deputado Paulo Duarte, deputado Zeca, nós vamos conhecer na semana que vem, para que a gente também aqui na Assembleia esteja em sintonia com esse trabalho do governo do Estado, de acompanhar esses focos de incêndio, e também dizer que o governador anunciou que teve uma reunião com o presidente Lula e outros governadores da região, para que haja uma ação conjunta dos estados no sentido de combater as queimadas, tanto aqui no Pantanal, quanto na Amazônia e outros biomas. Então, senhor presidente, 30 milhões, governador disse ontem na reunião, que já liberou para esse trabalho. Então, assim, é importante a gente dar esse retorno aqui, porque a gente só vê notícia de queimada, e o governador disse que é preocupante hoje a situação, de seca que existe no Pantanal, o risco de esse fogo se espalhar com rapidez é muito grande. Me corrija aqui o deputado Paulo Corrêa, 150 homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, porque nós também temos a presença feminina no Corpo de Bombeiros. Então, senhor presidente, é importante fazer esse relato aqui, e que a Assembleia continue acompanhando esse trabalho, que infelizmente está acontecendo no Pantanal hoje, mais a seca que hoje já se anunciou aí que poderia acontecer esses incêndios, e realmente nós estamos com essa tragédia. Então, senhor presidente, era esse o informe, a deputada Mara também parece que quer fazer um importante pronunciamento aqui. Muito obrigado.